Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Richard Simonetti Richard Simonetti celebra seu 70º livro Com um romance sobre amores proibidos Partindo de um triângulo romântico Amor de Provação é uma envolvente história Que leva o leitor a refletir sobre as origens E desafios do chamado amor proibido Em outras nuances Como o amor platônico O amor não correspondido O amor frustrado O amor que trai Os tormentos do amor Richard reporta-se aos postulados da doutrina espírita Para esclarecer o porquê de situações desta natureza Que penalizam os apaixonados E como lidar com elas Sem perder a serenidade Nem a capacidade de ser feliz Você pode imaginar Que isto já é um desafio E nós vamos conversar com ele sobre isso Amor de Provação é mais um lançamento da editora SEAC Do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru No dia 25 de junho Às 16h na Livraria Saraiva Shopping Center Norte Haverá um bate-papo com o autor E sessão de autógrafos Não perca! Vocês viram que o assunto é de todos nós O lançamento do livro Amor de Provação, junho de 2016 Esta entrevista é com Richard Simonetti Ele vai falar sobre o assunto É uma alegria, Richard, tê-lo de novo É um prazer estarmos aqui novamente, Dona Ana Com Amor de Provação Você está lançando O seu 70º livro Quando começou a escrever Tinha ideia de que acabaria por firmar-se Como um escritor? Não, não tinha essa ideia, Dona Ana Até aconteceu uma coisa interessante Eu comecei a falar de público Lá no Centro Espírita Amor e Caridade Em 1957 Então no próximo ano Vamos completar aí 60 anos De oratória espírita E na primeira vez que eu falei lá no centro Foi numa terça-feira Uma reunião muito simples Que nós tínhamos lá de estudo De algumas obras doutrinárias A minha mãe, que era vidente Ela me viu saindo de uma livraria Com várias resmas de papel E ao mesmo tempo Um mentor espiritual do centro Me entregava uma batelada de livros Eu pensei cá comigo Bom, eu estou sendo orientado Para estudar Para que eu possa continuar fazendo palestras Desenvolveram essa tarefa Mas hoje eu entendo melhor Aquela evidência da minha mãe E eu concluo que Eu estava sendo informado Que eu tinha uma tarefa Para escrever livros Eu fui me firmando Como expositor espírita E na medida em que fui desenvolvendo As palestras Eu fui transformando as palestras Em livros Por isso que eu estou com essa Quantidade grande de 60 livros A maior parte Todos esses livros Nasceram de estudos Feitos de público Comecei com o livro dos espíritos Depois o evangelho O evangelho segundo o espiritismo E as coisas foram surgindo Uma tão fértil produção Sugere processos mediúnicos Você é o médium psicólogo? Não Eu me lembro de Thomas Edison O grande inventor americano Que patenteou mais de mil invenções Quando perguntavam a Edison Se o que ele fazia Era na base da inspiração Ele falava Não 10% de inspiração 90% de transpiração Muito bom Então eu diria que Comigo acontece a mesma coisa Eu tenho a inspiração Que todo escritor tem Aliás tudo o que nós fazemos Sempre há algum espírito lá Puxichando Dando uma indicação Então isso tem Não há dúvida nenhuma Tem uma proteção do mundo espiritual Sem dúvida Mas o resto é transpiração É muito estudo Muita pesquisa O que significa Um amor de provação? Na verdade Tenho que fazer referência ao livro Esse livro foi baseado Numa mensagem Que está no livro O céu e o inferno de Kardec Quando ele estuda A situação dos espíritos Dependendo daquilo que fizeram Aqui na Terra Eu achei muito interessante Essa mensagem Que fala de dois amantes Que não conseguiram Realizar o seu amor O seu sonho de amor Passaram a viver Praticamente um triângulo amoroso Mas não consumado E é uma história Muito instigante Que eu não vou falar A respeito da história Senão ninguém lê o livro Vai ler sim E eu resolvi trazer a história Para o século XXI Falei Eu vou escrever um romance Em torno do assunto Só que os usos e costumes Do século XXI São totalmente diferentes Dos usos e costumes Do século XIX Que era um século Mais voltado para o romantismo Havia inclusive suicídios Para o romantismo Então hoje Eu tive que alterar um pouco Mas a essência Da história ficou Mostrando um amor De provação Quer dizer Um amor De almas afins Que em face De uma contingência Expiatória Eles não conseguem Realizar o amor Seria Giro em torno disso E com base nisso Né Dona Nen Eu entendo que Que todo escritor Espírita Ele deve escrever Sobre espiritismo Então se você vai escrever Um romance Tem que ter espiritismo No meio Que é o que não está acontecendo Na nossa literatura Principalmente Mediúnica De repente você vê Um monte de livros Que não tem nada de espiritismo O autor dá uma pincelada De reencarnação Lei de causa e efeito Mas no contexto Você exprime E não tem muita coisa E eu faço questão De colocar espiritismo Eu tenho seis romances Já escritos Em todos eles Quem ler o romance É aquilo que a senhora falou No início É uma aula de espiritismo É uma aula de espiritismo Está no contexto do romance É o que é esse Percebi É comum uma situação Dessa natureza A provação De não poder Consumar Uma ligação amorosa Não há dúvida Que acontece Com muita frequência A gente vê Na história Nos próprios romances Sejam de ficção Ou realidade A gente vê Que é uma coisa Comum acontecer Embora Não possamos dizer Que toda vez Em que alguém Se apaixona Por outro alguém E a reciprocidade Que isso tenha Algum vínculo Com o passado Nós sabemos Que nesta época De liberdade sexual Confundida com libertinagem A gente nota Que há muito Envolvimento passional Principalmente entre jovens Sem ascendentes De outras vidas O jovem O jovem se apaixona Ele se envolve Fisicamente Com a jovem E ela também E de repente Parece que é um amor Do outro mundo E de repente É mera paixão Lógico Isso acontece muito também A doutrina espírita Nos fala Que o espírito encarnado Pode estar Em provação Ou expiação Isso dá muita confusão Para quem não conhece Doutrina Qual a diferença Entre essas duas situações Para trocar em miúdos Para o entendimento Das pessoas Eu sempre digo o seguinte Provação É uma situação Que o espírito Planejou Passar na terra Porque ele entendia Que tinha que passar Por aquilo E resgatar Determinados débitos Dar uma ajeitada Na sua biografia Então seria uma provação Ele preparou A expiação Eu considero Essa mesma situação Ou essas mesmas situações Impostas pela justiça divina Ele vai enfrentar Uma situação Não por escolha dele Ele vai enfrentar Porque ele foi imposto Então seria expiação É a mesma coisa Cidadão Que é um Digamos que ele é um ladrão Um criminoso Um dia ele se arrepende Se entrega à polícia E ele vai cumprir pena Na prisão Ele vai porque ele se entregou Porque ele se arrependeu Ele vai ser um preso Bem comportado Agora tem aquele Que é ladrão Que rouba Que não quer Jamais ser preso Mas ele vai preso Ele vai julgar Vai para a penitenciária Esse daí vai se rebelar Vai fazer rebelião Vai querer fugir Esse está em expiação Não seria por aí Agora uma pergunta Porque esta palavra Está tão vulgarizada Até no meio espírita Sobre a alma gêmea Dizem que quando alguém Encontra a sua alma gêmea O espírito ao qual Está ligado há milênios Nos domínios do amor A atração é irresistível A atração é irresistível E a pessoa abandona Até às vezes marido Mulher Fica alucinado Para ir com sua alma gêmea Em primeiro lugar A gente sabe Dona Leandro Que não há almas gêmeas No sentido de espíritos Que foram criados juntos E que tem que se encontrar Para serem felizes Para sermos Não existe Isso é uma fantasia Tem muita algema É Gemendo juntos Pensa que a alma gêmea Vira uma algema Com a convivência Mas na verdade Isso não existe E dizer também Que os dois se encontraram E que a atração Foi irresistível Isso também é balela Porque o que torna A atração irresistível É a paixão A paixão que situa-se No domínio dos instintos Quando é amor legítimo O amor das almas Ninguém vai abandonar a família Por causa de um amor legítimo Um amor de almas De uma ligação Que vem realmente do passado E almas que se afinizaram Com o tempo Haverá sempre Aquela tentativa Aquele empenho De respeitar O compromisso do outro Se ele já tem esse compromisso Porque eu gosto muito De lembrar Uma observação De André Luiz Que ele fala Que jamais alguém Será feliz Em cima da infelicidade alheia Sem dúvida Esse negócio De abandonar a família E filhos Para ir ser feliz Com outra Ou com outro Não vai dar certo Não vai dar certo Porque você está baseando A sua felicidade Em cima da infelicidade alheia E qual é a diferença Entre amor e paixão Porque hoje Ela está muito Também O amor vulgarizado E a paixão Muito exemplificada A paixão É a atração física É o que eu digo Situa-se no domínio Dos instintos A atração É o sexo É a sensualidade Agora o amor É outra coisa O amor É aquela coisa Mais sublime É a afeição Das almas Não tem nada A ver com o corpo Eu até costumo dizer Que o amor Mais perfeito Que nós temos É o amor de mãe Amor de mãe É o amor puro Que visa o bem Do ser amado Eu entendo Que quem ama De verdade Quer sempre O bem Do ser amado Isso é amar De verdade Por isso que Quando existe Um envolvimento De amor legítimo De duas pessoas Que não podem se unir Porque ambas Têm seus respectivos compromissos Um vai respeitar o outro Um vai querer Que o outro Se comprometa Numa ligação ilícita Isso seria o verdadeiro amor E o amor Pode se converter Em paixão? Pode se A pessoa Que tem amor Por alguém Cultivar a fantasia A gente sabe Que a paixão Às vezes pode vir A paixão Primeiro O amor Depois Mas amor Converter-se Em paixão Se a pessoa Que ama Digamos que O rapaz Tem o amor Pela jovem Sente o amor Muito terno Por ela Mas de repente Começa a cultivar A fantasia Da ligação Sexual Da sensualidade E está aí Na paixão Daí a atração Se torna irresistível Não é problema Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje falando com Riche Simonat Podemos dizer que o adultério ocorre Porque um dos cônjuges Encontrou fora do casamento O seu grande amor? Não, ocorre porque a pessoa Agiu com irresponsabilidade Sem considerar que se ela já tem um compromisso Esse compromisso Ele deve prevalecer Nas suas ações Tem esposa Tem filhos Tem compromisso Tem um casamento estável Porque as vezes acontece Dona Nena Um casamento não dá certo Há uma separação Não é proibido Que ambos tentem refazer A sua vida afetiva Sem dúvida Buscando uma nova ligação Agora o que não está certo É a pessoa que já tem um compromisso Está casada Tem filhos Vive bem com o cônjuge E de repente Porque se envolveu passionalmente Com alguém Vai deixar a família Daí está assumindo Uma grave responsabilidade A promiscuidade sexual Não seria portanto Fruto do encontro De almas afins Mas de mera decorrência Das tendências animalizadas Que caracterizam Com os seres humanos Não tem dúvida Não é porque duas almas afins Se encontraram E as duas têm respectivos cônjuges E família Constituída com filhos Não é porque se encontraram Que vão ter que abandonar As respectivas famílias E se unirem Aí é porque caiu na paixão Realmente Envolvimento passional Pode ocorrer que num encontro Entre almas afins Em amor de provação Um dos dois Seja mais evoluído Disposto a sublimar O afeto E outro Seja mais passional Insistindo em consumar Uma ligação De caráter sexual Eu gosto de lembrar Quando se trata disso Dona Nena De Alcione É Eu lembrei também Uma entidade angelical Que reencarna Para ajudar um grupo De espíritos Afins Que estavam ainda Mais retardatários E dentro desse grupo Tinha aquele rapaz Com quem ela tinha Uma afinidade maior Só que ela evoluiu Rapidinho E ele ficou Meio retardatário ainda Tanto é que Quando eles se encontram Ele já era padre Ele tinha um compromisso De Um compromisso A cumprir Dentro da igreja Ele quis abandonar tudo Ela não aceitou Porque ele tinha Um compromisso Depois ele acaba Abandonando Abatindo A casa E quando ela O reencontra Ela também não aceita Porque ele queria Abandonar a família Então a gente vê O espírito mais amadurecido Mais evoluído Ele tem O senso de responsabilidade Que essas ligações Têm que ser encaradas Com responsabilidade Você não pode De repente Deixar compromissos Primeiros Para ir atrás De um amor Proibido Nessa situação Como poderíamos definir O amor platônico Hoje é difícil Já vem da definição De Platão Que ele dizia Que o amor platônico É o amor das almas É o amor que não Pensa em Realização física É o amor Simplesmente Do espírito E Aqui no Brasil Nós situamos O amor platônico Como um amor Que não se manifesta De repente Você gosta de alguém Tem amor Mas por timidez Ou porque a pessoa Já tem outro compromisso Ou você já tem outro compromisso Então ele não é manifesto Então isso seria o amor platônico O amor Está Simplesmente Num indivíduo Em relação ao outro Mas ele não se manifesta Mas hoje parece que está Demodê Não é isso A impossibilidade De realizar Uma união Na experiência Do amor De provação É geralmente Motivo De infelicidade Para o casal Seria o sofrimento A finalidade Dessa situação É Essa pergunta É interessante Dona Nela Porque A pessoa vai se sentir Infeliz Mas a nossa infelicidade Não está no fato De nós não realizarmos Um grande amor Está no fato Da pessoa resvalar Para a passionalidade Quando cai na paixão Que é aquela Atração física Que cai na sensualidade Daí é um sofrimento Muito grande Agora De repente Uma mulher Pode ter Digamos que ela tem Vários colegas de trabalho Que ela gosta De vários colegas Tem amor Por vários colegas Não há problema nenhum O coração é muito grande Cabe muitos afetos Desde que não resvale Para a paixão Então a gente pode ter Eu posso ter muitas amigas Gostar Ter muito carinho Por elas Sem problema nenhum E ser feliz Sem essa intenção De que eu tenho que me relacionar Sexualmente com elas Ou com uma delas Para ser feliz Não é por aí Isso acontece Quando a gente cai Na fantasia Passional Digamos que um casal Reencarne para vivenciar Um amor de provação Mas quando se encontram Não conseguem superar A grande atração Que sentem entre si E acabam abandonando Seus cônjuges Para consumar Sua união Quais são as consequências Deste É entraram para o desvio Um amor de provação Quer dizer Aquela impossibilidade De realizar Porque ambos já tem Seus compromissos Isso já aguarda Ascendentes espirituais Os dois já planejaram Quando é de provação Planejaram passar Por essa situação Para que pudessem Resistir ao impulso Passional Que pudessem cumprir Os seus destinos Que era Nessa situação Era um destino separado Agora se não consegue Fala assim Nós não resistimos É porque caiu Na passionalidade Começa a alimentar Ideias de comunhão sexual E de sensualidade Daí fica irresistível Fica complicado E num compromisso Por exemplo Em que a criatura Assume uma nova família Outro compromisso Com outra alma No mundo espiritual Como ficam Comprometidos Com várias almas Não, aí a gente Tem um exemplo típico Inclusive no livro Nosso Lar De André Luiz Que nós temos A experiência Do marido Que casou-se duas vezes E o André Luiz fala A tendência É ficar com aquele Cônjuge Em relação ao qual Tem a maior afinidade Então no caso Seria Aconteceria isso Casou três vezes Foi feliz Três vezes no casamento Viveu bem com as três esposas Vai ficar com o que No mundo espiritual Com aquele cônjuge Em relação ao qual Ele tem a maior afinidade Seria por aí É porque eu mesmo conheço Eu fui Madrinha de casamento E justamente Com uma pessoa De Uberaba Ele casou-se Três vezes Assumiu As três famílias Os filhos De todos Mas Esse compromisso Espiritual Com essas três mulheres Como se explica Aí não dá para dizer Que ele veio para se casar Três vezes Isso daí Eu admito Que a gente tem Um compromisso De um casamento Talvez num segundo Pelo falecimento Do cônjuge Mas três vezes Eu já acho Meio complicado Isso daí Porque é o tal negócio Não pode dizer Por exemplo Que uma Elizabeth Taylor Por exemplo Que casou-se oito vezes Pois é Que ela tinha oito Compromissos Não Ela talvez Tivesse compromisso Um ou dois No máximo Mas o resto Foi tudo decorrente Dos impulsos passionais Essa atração Forte Que leva a pessoa A ir morar com outra E depois Quando cai Na vida de relação No cotidiano Vê que não é nada Daquilo que estava pensando E não dá certo E separa E vai por aí Então esses contratos De casamento Eram apenas Contratos Aqui da sociedade De encarnados Compromisso espiritual Aliás hoje O pessoal Nem se dá o trabalho E se casar Vai morar junto E é mais fácil E mais barato Sem problema Mas não tem nada a ver Com ascendentes espirituais Não são casamentos planejados São casamentos que aconteceram Aqui A história de amor De provação Do nosso romance Lançado agora É ficcional Ou é baseada Em algum fato Na verdade É uma ficção Baseada Numa realidade Que é essa mensagem Que está no livro O céu e o inferno Mas é É uma obra de ficção Qual é a ênfase maior Em amor de provação É justamente A necessidade Que nós temos De respeitar Os nossos compromissos Em relação Aquilo que já existe Aquilo que nós estamos Vivenciando Eu tenho até um livro Vou dar um exemplo Envolvendo essas situações O livro O plano B É um livro Que eu escrevi É um romance também Onde eu falo Do plano B Quando um casamento Não acerta Digamos que os dois Vieram para se casar Para viverem juntos Mas a gente sabe Que no cotidiano As pessoas Às vezes Acabam enveredando Por um caminho De intolerância De briga De discussão Às vezes O casamento Acaba fracassando Então E como é que ficam Os dois Eles não tem o direito De refazer A sua vida Pode Pode acontecer Um plano B Um plano Feito pela espiritualidade Para dar aos dois A oportunidade De refazerem A sua vida afetiva Então Isso acontece Eu acho Que com muita frequência Inclusive Porque infelizmente Nós não temos Ainda Uma desenvoltura Espiritual No sentido De respeitar Os compromissos conjugais Respeitar O cônjuge A gente vê Que casamento Vai para o brejo Quando um Desrespeita o outro Quando acaba o respeito Entre o casal O casamento Dificilmente fica Agora Vocês estão curiosos Eu vou lançar Aqui uma fofoquinha Quantos anos Você é casado Com a mesma mulher Eu estou No segundo casamento O primeiro casamento Meu Digamos que era Um amor Um casamento De Meio na base Da expiação Foi um casamento Complicado Houve vários problemas Acabamos Separando Agora não Agora estou casado Há 30 anos Temos duas filhas Casamento vai bem Ele parece que acertou A coisa Deu mais certo Vocês observaram Tem experiência Para falar Do assunto Experiência Na caneta E na vida Na vida Sem dúvida Você se considera Realizado Como escritor Eu não gosto Muito Desse termo Ser realizado Porque quando A gente fala Que está realizado Chegou a hora Desencarnar Não é não Eu acho Que eu tenho Muita coisa Para fazer Ainda Para escrever Embora Já esteja Com 80 anos Mas eu acho Que estou tendo Uma moratória Que tive um problema Cardíaco No ano passado Mas acho Que me deram Uma moratória Tem alguma coisa Para fazer Para escrever Tem muitas ideias A desenvolver Muito trabalho A fazer em Bauru Também lá no Centro Espírito Sem dúvida Isso não pretendo Chegar no 100 não Mas mais alguns anos Vai bem Vamos ver Amor de provação Tem temas Do amor proibido Não correspondido Frustado E almas gêmeas Entre outros São a tônica Deste romance Mas é um romance Que nós observamos No dia a dia Então não deixe De estar presente Nesse lançamento Com Richard Simonetti E você estará Realmente Se preparando Porque Se você foi feliz No casamento Você tem filhos Terá netos E se não foi Você vai aprender A como conviver Depois A tarde de autóvago E o bate-papo Com Richard Simonetti Será dia 25 Dos seis Às dezesseis horas Na livraria Saraiva Mega Store Shopping Center Norte São Paulo Esteja Conosco Nesta tarde Gloriosa Vida Lenda Vida Chega ao seu fim Até o próximo Programa Se Deus quiser O que é Associação Legenda Adriana Zanotto